Eu tinha que levar ao hospital, eu olho para trás... Sabias que estava lá às beiras? Um orgulhinho agora! Sabias que estava lá às beiras? Eu trouxe para o tamanho! Sabias que estava lá à chegada? Olha, tu não viste os degraus, não! Ele não viu os degraus! É isso que eu estou a portar, ele diz para mim. Não! Eu vou e eu vou para a terra da Maria! E quem é que é a molda roxo? Aquelas filmagens que tu fazes... É esta marca! É esta marca! Eu fico tonto a ver aquela merda, quando é em movimento! É uma coisa impressionante! Ela roda, porque ela filma a dois lados... Deixa eu ver como é que é isso! Tem duas câmaras! Que marca é que tu comprasse? Isto é Go Pro! Isto é Go Pro! Olha, quero um café!